Desliga o Promo Animal! Para abastecer o carro, que estavam contando com essa grana aí Já falei sobre essa Uber Conta umas quantas vezes Eu não fiz Eu acho que é uma bosta Acho que ajuda somente na parte do teu dinheiro na mão na hora Mas se tu conseguir te organizar Para não ter necessidade de ter Uber Conta Eu acho muito melhor E a gente sabe que o aplicativo, a Uber em si, está forçando essa Uber Conta Mas enfim Vai da escolha de cada um Agora parece que vai ter sorteio, um monte de coisa Eu não vou fazer Uber Conta, não pretendo O jeito que está para mim está bom, recebo uma vez por semana Completo o tanque do carro quando recebo Depois dou mais uma ajeitadinha e vai embora É o que eu estou tentando fazer Vamos falar um pouquinho sobre carro elétrico Eu estava olhando um vídeo essa semana Aliás, dois vídeos apareceu para mim de caminhões elétricos Ou seja, a coisa está começando a caminhar realmente essa parte de carro elétrico O problema que nós temos aqui são os valores deles Eles são absurdamente caros Absurdamente caros Tipo, na média de 200 mil reais Vai gastar entre compra disso Compra de carro para carregar Cabo para carregar rápido Cabo para isso, caminhão também Não é muito diferente, é muito caro E ontem, por incrível que pareça, eu vi um implemento O implemento que a gente fala é uma carreta, né? Carreta de caminhão O caminhão tem um pequenininho que puxa na frente às vezes, né? E a carreta vai atrás E o implemento tinha um motor elétrico no primeiro eixo da carreta Para ajudar nos eclives, eles falavam, né? Ou declive, no equilíbio, acho Na subida Então quando o caminhão está fazendo mais força Que ele está acelerando mais, queimando mais combustível Esse motor elétrico, né? Que já captou a energia Igual aquele de Fórmula 1 Porcares, acho que é o nome Já captou a energia Começa a usar essa energia, né? Para ajudar a empurrar o caminhão para cima Com as rodas traseiras Fazendo assim, diminuindo muito o consumo do combustível Nos testes ele já está com Ou de diesel, né? Nos testes ele já está com 25% 25% de economia No combustível do caminhão nessas situações Então, tipo assim, é muito interessante Só que, como eu falei no início É muito caro Grande parte das peças é importadas E tudo mais, né? Baterias importadas E aí o preço vai lá para cima Principalmente os carros, né? Essa situação do caminhão Parece que já está sendo testado Com produtos somente brasileiros O que ajuda um pouco O problema é que começa a sair do Brasil Depois, entra a parte do dólar O dólar é caro Vale mais a pena vender para fora do Brasil Do que para dentro do Brasil É um rolo desgraçado Isso aí a gente só se ferra Por causa de inflação e alta do dólar A gente vai tomando uma vez atrás da outra, tá? E somado a isso O pessoal tem me questionado muito Se vale a pena ter um carro Comprar um carro elétrico Para fazer aplicativos Existem dois casos Duas situações nisso, assim Que tem que ser bem pensada Tua intenção é ficar trabalhando Com carro elétrico Para o resto da tua vida É ficar trabalhando com aplicativo Para o resto da tua vida Não é E outra coisa O aplicativo poder te excluir do nada Sem motivo Por injustiça Por alguma coisa Que o passageiro te falou E no mínimo Tu vai ter uma parcela De um carro desses Se tu não tem grana Pesada para investir Tipo 100 mil de entrada Já No mínimo Vai ter uma parcela De uns 3 mil por mês 2,5 3 mil reais por mês Que não seria tanto problema Porque hoje Eu Você sabe Eu não trabalho diretão Eu gasto entre 2 e 2,5 De gasolina por mês Então alguém que trabalha O mês inteiro Um pouquinho mais pesado Vai gastar no mínimo 3 mil reais de combustível No mínimo 3 mil reais de combustível E aí eu ainda vejo O pessoal falando Porque eu tiro 6 mil por mês Eu tiro 7 por mês Tira 3, 3,5 De combustível 1 mil de parcela de carro Que normalmente A gente está sempre trocando Mais 500, 600 Entre manutenção Despesas gerais E PVA E sobrou 1.500, 2 mil É por isso que eu fico pensando Às vezes A pessoa acha que está ganhando muito bem Mas na verdade Está indo tudo em custos Mas enfim Acontece Isso a gente sabe O que acontece Então gente O carro elétrico É uma coisa interessante É Mas assim Para pagar esse carro elétrico E a garantia Que tu tem Que vai dar certo Que os aplicativos vão seguir Que tu não vai ser excluído Isso é o que não existe Nós não temos segurança nenhuma Para trabalhar com os aplicativos Nenhuma Do nada Os aplicativos te excluem Tu não sabe nem porquê Não tem informação Tem que gastar na justiça E depois chega lá na hora E ainda pode acontecer De ter uma Informação falsa De um passageiro De uma coisa bem grave E o juiz ainda pode achar Que aquilo ali É realmente verdade E não te Não te devolver A tua conta Não existiu O retorno Para o aplicativo Então É bem complicado isso E tem mais um detalhe A gente não sabe Como é que vai ser O pós-venda Depois desses carros elétricos A gente sabe Que a bateria deles Tem uma duração de vida E a bateria é uma das partes Mais caras Do veículo elétrico Então tipo assim Do nada Pode ser Usou dois anos o carro A bateria já não está mais aquela coisa Não está mais segurando a cara Como segurava Tem que trocar todo o kit de bateria Que deve estar em torno de 50 mil reais Pelo que eu dei Dando uma pesquisada de leve 50 mil E aí tu vai conseguir vender esse carro Por quanto? O que tu investiu Outra coisa pior Como é que fica o seguro desses carros? Né? Como é que fica isso? O que acontece? Será que daqui a pouco O pessoal não vai estar pegando esses carros Para pegar o motor elétrico E botar outras coisas aí E sei lá O que vão fazer? Entendeu? O custo que tem esses motores São gigantescos Né gente? O carro em si Estragou o carro Com certeza a manutenção dele Vai ser muito, muito, muito mais cara Tá tudo bem Tu economizou em combustível Mas o que tu economizou em combustível Tu está pagando a parcela dele Não é verdade? Então tipo assim Quanto que é o conserto do ar-condicionado? Bateu o carro? Bateu Quebrou toda a frente do carro Não deu perda total Vamos dizer assim Mas tem que consertar Né? Vai ter peça de reposição disponível Na boa Vai ter que vir importado Da onde? De que país? Como é que vai funcionar isso? Quanto que vai ser esse preço? Isso? Nesse tempo que tu vai ficar parado Pagando essa parcela Entendeu? A empresa que está te vendendo Vai te dar outra Outro carro disponível Outro carro para te usar Enquanto acontecer Né? Édito Por exemplo O carro quebrou Estragou Eles estão preocupados com isso Normalmente? Não A gente sabe que não E eu já vi muitos parceiros Parados por peças de carros Às vezes As vezes carros mais Carros mais difíceis Carros chineses Às vezes que não tem a peça Na hora Que é disponível É difícil de achar E tudo mais Então tipo assim São todos detalhes Que tu tem que pensar Tá? Eu tenho uma separada aqui Para vocês dar uma O consumo desses carros Não tem consumo São 100% elétricos Os híbridos Giram na média de 24, 25, 20 km por litro Que tem os híbridos também Os híbridos também são interessantes Mas também todos eles Passam de 100 mil reais Tá? Estão muito, muito, muito caros Então normalmente O híbrido é uma coisa Que seria um pouquinho Mais interessante para a gente Eu acho Porque o híbrido Normalmente aqui para nós São carros Carros bons, bonitos Comfortáveis Carros de luxo Então acabaria ficando Acho que seria um pouquinho Mais interessante do que O 100% elétrico E o híbrido já está rodando Um pouquinho mais A gente tem o Prius Principalmente Que é o que a gente Quer rodar mais É feio que é uma desgraça Mas é um carro confortável Tem o Fusion Que é híbrido Agora está chegando Mais alguns aí Corolla Corolla Uma coisa assim também Que tem os consumos Consumo deles um pouquinho a mais Mas o Prius Tem um consumo bom Consumo bom Já ouvi de 24 Mais ou menos 24 por litro na cidade E 19 por litro 18 por litro na estrada Então Tudo isso é coisa Para se pensar Depende do tipo de trabalho Que tu tem Já tem os passageiros particulares Tu costuma trabalhar mais Com passageiros particulares Tem muita coisa a pensar Não é tão simples Será que vale a pena Eu comprar Rovian Cara Eu Eu Rovian Olha Eu tinha que ter Muito dinheiro sobrando Para comprar E acho que isso é uma realidade Muito, muito, muito distante De eu ter dinheiro sobrando Então Nem penso muito nisso Nem se passa muito Na minha cabeça Fiquei pensando por causa Dessas reportagens que eu vi E outra coisa que eu achei Muito interessante Esses dias teve uma discussão No meu canal No meu canal Do YouTube O pessoal dizendo Ah, logo está chegando Os carros elétricos Os carros sozinhos Passageiros discutindo Com os motoristas Estão no meu canal E aí vocês vão parar De reclamar um pouco Porque vocês não vão mais Ter serviço Não vão mais ter serviço Porque os carros autônomos Vão estar trabalhando E vocês vão ficar desempregados Em vez de ficar reclamando Não ficam pegando a gente Ficam cancelando as corridas E tudo mais Cara De quem é o custo hoje Eu estava pensando nisso A pessoa é tão burra Que não consegue entender De quem é o custo hoje Por que os aplicativos São baratos hoje Porque o custo Não é do aplicativo Não é da Uber Não é da 99 Pop O custo é do motorista Então tipo assim Quer, faz motorista Te vira para fazer Escolhendo, não escolhendo Vai lá e faz Agora quando for carro autônomo Entendeu Que vai ser todos os custos Do carro autônomo Para os aplicativos Vocês acham que eles não vão tirar Esses custos de algum jeito Que não é mais o motorista É o custo do carro É o custo da manutenção Do funcionamento dele Mecatrônica E eletrônica E um monte de coisa E combustível Vamos dizer assim Os carros que estão rodando Não são somente Os elétricos hoje Em testes Tem também A combustão Aqui no Brasil É uma realidade muito longe Muito longa na verdade É uma realidade muito distante Quer dizer Mas fica muito claro Tipo assim Se acontecer isso É óbvio que o custo Vai ser muito mais elevado Para o passageiro Então tipo assim Ele não consegue entender isso Quando os custos Forem todos da plataforma Eles com certeza absoluta Vão mudar toda a forma De trabalho E quer andar de carro elétrico Quer andar sozinho Não quer motorista Ah beleza Vai pagar três vezes mais É isso que vai acontecer Sem a mínima sombra De dúvidas Hoje o custo todo De operação É 98% do motorista Então tipo assim Por isso que eles fazem O que querem E a gente tem um bando De tapado atrás do volante Um bando de tapado Dirigindo Essa é a verdade Um bando de tapado Eu diria Eu achava que era 50% Mas acho que é 80% Dos motoristas São umas antas Entendeu? Cada vez mais Eu tenho certeza disso Os aplicativos fazem O que querem E o que não querem E aí eles estão sempre ali Achando que está tudo certo Que está tudo bom Não é verdade? E o pior é às vezes Defendendo o passageiro Defendendo o passageiro Com unhas e dentes Como se o passageiro Tivesse sempre razão Olha Eu vejo cada áudio Absurdo de motorista Que meu Deus do céu Por isso que eu gosto Do meu canal pequeno Porque eu sei que aqui Estão os que tem raciocínio Entendeu? É isso que eu sei Um abraço Quem com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Eu devo ter esquecido de alguma coisa Mas eu tenho certeza Que vocês não vão esquecer E vocês vão estar aqui Para me lembrar O Roberto esqueceu de falar disso O Roberto faltou esse detalhe O Roberto faltou isso Então Os comentários estão aí abertos Como sempre Para vocês falarem o que quiser Tá bom? Um abraço Quem com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Fui